O inverno agora? Como vai ser esse inverno? Porque o inverno do ano passado, Jesus, hein, Catlin? Foi tenebroso, né? Foi tenebroso esse ano. Como será que vai ser? Então, quem vai explicar pra gente, quem já tá sentindo esse inverninho na pele, a repórter Tiziana Mujali. Bom dia, Tiz. Muito bem vestida pra esse inverno. Só que dá pra ver que tá saindo um solzinho atrás de você. O céu deve tá lindo, apesar do frio por aí, né? Bom dia pra você, Catlin. Bom dia a todos. Pois é, o sol tava bem teimoso pra sair, viu? O dia tá amanhecendo um pouco mais tarde. Isso porque hoje é o dia mais curto do ano, solstício de inverno. Inverno aí que já tava avisando que chegaria, né? Hoje chegou mesmo, uma hora e vinte e quatro da manhã. O dia começou aí com treze graus. O dia tava meio teimoso, mas agora o sol já saindo. Tá lindo, um dia lindo por aqui. O dia deve continuar assim, né? Céu tranquilo, como você disse. Céu de brigadeiro, como o Diogo acabou de explicar. Mas e aí? Como é que deve ser a continuação desse inverno, né? Inverno que pra uns, felicidade, porque não gostam muito daquele calorão. E tristeza pra outros, porque vão sentir falta, né? Mas a gente vai saber como que vai ser esse inverno. Como devem ficar essas temperaturas com a agrometeorologista Éverly Moraes. Éverly, você também já tá agasalhada hoje, né? Explica pra gente como que deve ser esse inverno agora. Muita gente gosta, muita gente não gosta. E aí? Como que vão ficar as temperaturas, pelo menos por agora? Um bom dia pra você. Um bom dia. Bem, com relação às temperaturas, vai fazer friozinho, sim. Então vai manter esse friozinho de manhã e de noite. E durante o dia vai dar aquela esquentadinha. Mas não tanto quanto no verão. Então vai ser um clima ameno. Mas com as entradas das massas polares, eventualmente, como aconteceu no dia 10, aí vai fazer um frio mais intenso. Um frio intenso que pode até provocar geadas, geadas fracas, geralmente, aqui na nossa região. Então, é se preparar para uns frios mais intensos, ocasionalmente. E esse friozinho ameno, a temperatura amena, na maioria dos dias. É normal ter essa temperatura mesmo? Hoje a gente tá com 13 graus agora. Demora, o sol já tá saindo, quer dizer, a temperatura deve esquentar ali no período da tarde. Mas a noite tem feito muito frio. É normal ter essa oscilação térmica durante o dia? Sim, aqui na nossa região é bem normal. Porque durante o dia tem o sol. E é o sol que aquece e faz com que essas temperaturas se elevam. Mas não vai se elevar tanto. A máxima em torno de 27, 28, comparado com o verão que passa de 30. Então vai ser amena. Mas é normal essa oscilação de 13 durante de manhã e à noite e 27 durante o dia. Isso é normal. Além da blusa, que vai ter que ser companheira aí durante esse inverno, pelo menos durante a manhã e durante a noite, o pessoal também vai ter que levar a guarda-chuva. Como é que devem ficar as chuvas para esse inverno? Sim. Nós estamos num período de neutralidade. Não tem influência nem do El Ninho, nem da Laninha. Então, as frentes frias que trazem a chuva para a gente vão entrar com mais facilidade aqui no sul do Brasil e no Paraná. E com isso vai trazer chuvas. Nós vamos ter chuvas dentro da normal climatológica ou ligeiramente acima. Isso significa que vai ter chuva, que vai precisar do guarda-chuva. Eu gosto mais desse tempinho de agora, mas mais para frente aí. O inverno vai ficar com mais cara de inverno mesmo. A gente pode ter influências aí que deixem que a temperatura caia mais, como você disse. Pode ter mais geada, a temperatura pode chegar. Dá para a gente dizer aí a quanto a temperatura pode chegar? Climatologicamente, o mês de julho é o mês que mais ocorre as temperaturas mais baixas, que ocorrem mais geadas. Então, sim, é bem possível que venha várias massas polares, que as temperaturas hajam uma queda acentuada. Não dá para se prever quando que vai vir e a intensidade. Mas, devido ao fenômeno da neutralidade, essas massas vão entrar com mais regularidade. Isso vai fazer com que vai ter, sim, mais entradas de massas polares e o frio pode ser mais frequente, sim. Só dando uma explicadinha rápida. Sem elninho, sem laninha esse ano? Isso. Sem elninho, sem laninha. Neutralidade, facilidade na entrada das massas polares e das frentes frias. Muito obrigada pela disponibilidade. Inclusive, por ter acordado cedo nesse friozinho começo de inverno. Obrigada, viu, Evelyn? Então, aviso para o pessoal aí, temperaturas mais baixas ali durante a manhã e durante a noite. Então, quem for sair cedinho igual a gente, tem que sair bem agasalhado. À tarde, já dá para tirar a blusa, mais tranquilo. Mas, leva o guarda-chuva, que é sempre bom se prevenir, né? A gente volta ao estúdio. Muito obrigada, Tiziana. Obrigada também para a Evelyn, sempre disposta a nos atender aqui, trazendo as novidades, tirando algumas dúvidas. Então, está aí para você que o nosso inverno deste ano vai ser menos rigoroso do que o inverno do ano passado. Para quem gosta de frio, talvez seja uma notícia, ah, poxa, né? Eu queria mais frio. Mas está bom, né, gente? A gente tem que pensar também que tem muitos moradores de rua, né, Diogo? Que sofrem muito nessa época do ano, né?